Em 10 dias, o aplicativo foi baixado por 51 mil pessoas. Por aqui, os consumidores podem acompanhar em tempo real o preço dos combustíveis nos diversos postos do estado. De quase 1.800, só 180 não se cadastraram ainda e já foram notificados. Todos são obrigados a informar os preços diariamente. Ajuda demais dar conta, né? Facilita demais, né? Eu vi pelo aplicativo de olho na bomba e aproveito para abastecer aqui. Em pouco tempo de funcionamento, o consumidor já percebeu um problema. Nem sempre o preço que aparece aqui no aplicativo condiz com a realidade. Qualquer divergência de preço deve ser denunciada aqui mesmo pelo celular. É só aqui, ó, procurar no canto da tela inferior, clicar em denúncia e registrar a queixa. Os fiscais vão até o local. Eles já receberam 22 denúncias. E essa conduta, inclusive, caracteriza a prática infrativa e publicidade enganosa. A partir do momento que induz o consumidor a se deslocar até o posto, acreditando que estará abastecendo com preço acessível, entretanto, ao chegar no estabelecimento, verifica que o preço está maior. A gente se sente decepcionado, né? O pessoal reclama tanto das eleições, que os políticos não agem de forma coerente com a gente, mas no meio dos comerciantes mesmo já tem essa desonestidade, né? Eu não confio, realmente, porque você chega num posto, é um preço. Se você coloca no aplicativo é outro, então não adianta. Você fica fazendo papel de boba. O promotor não acredita que os donos de postos estejam agindo de má fé. Ainda é um período de adaptação. E ele reforça que toda irregularidade vai ser punida, porque a denúncia gera automaticamente um processo. Achando o preço divergente, o consumidor tem que denunciar. É isso que vai garantir sempre a informação mais atualizada. Mesmo aquele consumidor de comarcas mais distantes tem esse poder agora. Para que o aplicativo continue sendo atualizado, se mantendo com a efetividade, a gente precisa dessa participação do consumidor. Ele é o grande fiscal.